Isso que eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda Meus irmãos, que alegria ao receber a cura e poder andar com qualquer pessoa Algo acontece na vida daquele aleijado, algo acontece na vida daquele coxo Que ele não estava esperando, que ele nem imaginava que ia acontecer Ele foi curado pelo poder, não de Pedro e nem de João, mas ele foi curado pelo poder de Deus E aqui eu destaco a figura do apóstolo Pedro O apóstolo Pedro, meus irmãos, era um homem que mantinha uma vida de devoção Tanto é que ele estava indo para a igreja para orar Era um homem que após a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, ele mudou radicalmente Antes aquele homem totalmente questionador, aquele homem que questionava as palavras do mestre Dizendo, não, o senhor não vai morrer, olha eu quero andar nas águas como o senhor anda Olha, ele muda, aquele homem medioso que foge e nega Jesus três vezes Ele agora está transformado, está mudado, foi restaurado E ele frega com autoridade, nós vimos no capítulo 2, em quase três mil almas se reta Jesus Agora esse homem que mantém uma vida de devoção, uma vida de comunhão com Deus Ele fala para aquele aleijado, aquele coxo Eu não tenho ouro nem prato Mas o que eu tenho? O que ele estava dizendo, irmãos, é aquilo que Jesus falou no capítulo 1, versículo 8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo E se viéis testemunhas, tanto em Jerusalém, Junteia, Samaria e até os cofins da terra Ele já havia recebido o poder do Espírito Santo O que eu não tenho, isso eu te dou Em nome de Jesus, levanta e anda Apóstolo Pedro, meus irmãos Com essa atitude Ele abre um espaço Para o anúncio do Evangelho Para mais e mais pessoas Pedro fala com autoridade, olha para nós O que eu tenho, isso eu te dou Imagine se o apóstolo Pedro Nesse momento Estivesse mal espiritualmente falado Imagine se nesse momento o apóstolo Pedro estivesse fraco na sua fé Para que esse espiritual? Às vezes Temos alguns momentos de altos e baixos Que pedimos ajuda, olha Pela minha vida, não estou bem espiritualmente Eu estou sofrendo Estou desanimado Eu não tenho desejo de orar, não tenho desejo de ler a Bíblia Eu não tenho desejo de testemunhar Eu não sei o que está acontecendo comigo Estou fraco espiritualmente Uma pessoa fraca espiritualmente Ela não tem o que oferecer a ninguém Uma pessoa fraca espiritualmente Ela não vai dar o que ela não tem Mas o apóstolo Pedro estava fortalecido na palavra O apóstolo Pedro estava vivendo um momento de comunhão com Deus O apóstolo Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus E por isso ele pôde dar o que ele tinha Meus irmãos Quando nós somos deparados por pessoas na rua O que é que nós podemos oferecer a elas? Quantas e quantas vezes eu ouvi Pessoas dizendo Eu não sei o que falar Eu não sei Eu não tenho como falar Eu não tenho nada para falar E infelizmente as vezes não tem mesmo Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo Ela sabe o que falar Mesmo que nunca estudou Não é estudo formal É a sabedoria de Deus Amém? Não é a escolaridade que conta aqui não Esse caso é ser cheio do Espírito Santo de Deus Ser um homem e uma mulher de Deus Você vai dar o que você tem Você vai oferecer aos homens e mulheres Que estão à margem da sociedade o que você tem E o que é que você tem? Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Você pode compartilhar com o Rogério Você pode mostrar o poder de Deus O que operou na sua vida Também pode operar na vida do outro O que é que você tem? Meus queridos amigos Para resolver o problema da humanidade A não ser Jesus Cristo Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Salvador E nós precisamos com toda intrepidez Com toda coragem Anunciar o nome de Jesus Ontem falei na vigília que nós precisamos Forar para aquelas pessoas que estão à margem da sociedade Pessoas que são desprezadas Pessoas que estão vivendo na sargenta Pêmpados, drogados Pessoas que estão vivendo Meus irmãos como mendigos Precisamos dar atenção a esse tipo de gente E dizer a elas Só Jesus Cristo pode transformar a sua vida O que é que nós temos? Nós temos o Evangelho O que é que nós temos? O poder do Espírito Santo de Deus Basta usar aquilo que recebemos de Deus Com coragem Sem temer Sabendo que Deus está conosco E meus irmãos Mesmo que aconteça alguma coisa Com o nosso corpo A alma eles não podem fazer nada Amém? Precisamos anunciar o Evangelho O que é que nós temos? O que é que nós temos? O que é que nós temos? Pastor Zatino Vamos com o Enfim Ele em seu comentário de átomos Ele fala que foi Ter um milagre Efetuado pela igreja Que não glorificou Ao pregador E nem a igreja Mas glorificou a Cristo Quando você observa Um pregador Que traz para si a glória Quando você ouve Uma mensagem Olha, vem ele em tal lugar Mas ouvir um determinado pregador Ele tem o dom da cura Cuidado com isso Quem está sendo exaltado É o homem Não é Cristo Aqui quem foi exaltado Foi Cristo Não foi o homem Não foi Pedro Não foi João Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante ele Meus irmãos O primeiro milagre Efetuado pela igreja Não glorificou o nome de Pedro Não glorificou o nome de João Mas o nome de Cristo Foi exaltado A igreja A igreja Meus irmãos Pode mostrar Cristo E deve mostrar Cristo Até que fora de tempo E Cristo vai operar milagres Na vida daqueles que creem Que o nome de Jesus Terá esse milagre Esse milagre foi um ponto de partida Para Pedro anunciar Jesus E chamar os ouvintes Ao arrependimento e a fé Nós vamos continuar o texto A semana que vem Aliás Esse texto nós vamos parar Hoje E dar sequência Terceiro domingo de outubro E setembro de outubro Teremos mensagens missionárias E nós vamos ver A partir do verso 13 Que Pedro usa como ponto de partida Este acontecimento Para anunciar Jesus Aos ouvintes Mostrando que os ouvintes Precisavam Arrepender-se dos seus pecados E ter uma fé viva em Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Pedro ordenou O coxo que andasse E imediatamente o homem recebeu Forças em seus pés E artigos Ele começou a andar E pular Imagina o homem que a 40 anos Não andava Agora estava pulando Isso deixou as pessoas Impressionadas As pessoas observaram E começaram a indagar Umas às outras Será que é o mesmo? Será que é o mesmo? E que esse homem Agora está pulando Agora esse homem Estava com a sua força Recém descoberta O homem reconhece Que aquele ato Foi o ato de Deus Em sua vida Aquele homem Reconhecendo que aquele ato Foi o ato de Deus Em sua vida Ele agora Passa a prestar louvores A Deus Olha o que o texto diz E reconhece Olha só Versículo 8 De um salto Se pôs em pé Passou a andar E entrou com eles No templo Saltando E louvando A Deus Este homem reconheceu Que aquele Que foi o ato de Deus E prestou louvores A Deus Agora estava um homem Restaurado Um homem Que não era mais A partir de agora Não seria mais desprezado Mas aconteceu A cura da dignidade Do ser humano Simplesmente Porque Dois homens Pedro e João Estavam cheios Do poder Espírito Santo De Deus Estavam vivendo Interamente A vida cristã Com Jesus Assim apresentou Meus irmãos Prestem atenção Se os milagres Não anunciam Jesus Se os milagres Glorificam O pregador E não a Cristo Se os milagres Ele traz Dividendos Para o movimento Religioso E não para Cristo Se os milagres É um motivo Para Agalhar fundos Agalhar dinheiro Para fazer Muitos Perdiços Dinheiro O foco Está totalmente Equivocado Eu creio Milagres Hoje também Deus tem poder Como teve no passado Tem presente Ele ficou de maraté Todo o futuro Que Deus Que Deus é Deus Amém Deus cura Quem Ele quer Da forma que Ele quer A hora que Ele quer Eu creio milagres Eu já presenciei milagres Eu sou fruto Eu sou fruto do milagre Eu não era para estar vivo Quando eu nasci Eu fui condenado pelos velhos Mas Deus Operou milagre Na minha vida E eu sou fruto De um milagre Por isso Deus e irmãos Não há como negar Que Deus faz milagres Hoje também O que nós não podemos É tirar dividendos Disso O que nós não podemos É focar no milagre Nós temos que focar em Cristo Aleluia Amém Ele sim É Que deve ser glorificado E adorado Os milagres Devem servir Meus irmãos Para levar as pessoas A conversão E não Para encher os poços De alguém Verso 4 Capítulo 4 Diz assim Muitos porém Dos que ouviram a palavra Creram E se elevou O número dos homens A quase 5 mil Sabe por que? Esse grande número De conversão Porque eles viram O que Cristo fez Na vida Naquele coxo E Deus quer continuar Fazendo milagres Através dessa igreja Deus quer transformar Muitas vidas Aqui no que lá no pão Ele quer usar Cada um dos irmãos Cada um de nós Para que possamos Oferecer aquilo Que nós temos Cheios de Espírito Santo De Deus Chamar Pessoas Para que elas recebam Um grande milagre Que Deus Na vida Deus quer fazer Um milagre As pessoas Estão mortas A Bíblia diz Que as pessoas Estão mortas Dos seus delitos E pecados E Deus Quer dar vida Deus Deus quer vivificar Aquele que está morto Deus quer dar vida Aquele que está Longe Morto E Deus vai usar Essa igreja Para levar A vida Aos que morram Aos que estão O coxo Ocasionou Um impressionante Número de conversões E meus irmãos Não é diferente Para uma igreja Que leva a sério A pessoa de Jesus Cristo Jesus Cristo Meus irmãos Ele Tem um poder A Bíblia diz Que Jesus Cristo É poderoso E Ele pode Fazer Um milagre Na sua casa Quantos creem Digo a mim Cristo pode Fazer um milagre Dentro da sua família Talvez alguém Na sua casa Não creia em Cristo Mas creia Essa Na palavra de Deus E Cristo pode Restaurar a sua família Ore intensamente Senhor Devida Ao meu marido Devida A minha esposa Devida Ao meu filho Que estão Óbvios Dos seus pecados Para que eles Também reconheçam Que Jesus Cristo Tem todo o poder No céu e na terra Para que eles Se doem O nome de Jesus Cristo tem poder Para fazer um milagre Na sua vida Meu querido Talvez você Está desanimado Você está triste Abatido Não quer saber Mais de servir A Deus Como servia no passado Deus quer Restaurar A sua vida Deus quer Ver um homem E uma mulher Consagrada Ali Um homem Não mais questionador Como Pedro Viveu Mas agora Um homem Chega do Espírito Santo Um homem Chega do Espírito Santo Que fala Uma oportunidade Onde estiver Deus quer usar A sua vida Creia-nos O Evangelho de Cristo É maravilhoso O Evangelho de Cristo Meus irmãos É Prazeroso Como Davi O Evangelho de Cristo Disse Alegria Quando me disseram Vamos a casa do Senhor Não é algo Que Não dá prazer Não é algo assim Totalmente Desprezível Pelo contrário É algo Prazeroso Servir a Deus É algo Que Extravasa Nossa Alegria Extravasa Porque estamos Servindo a um Deus Todo-Poderoso Nós não estamos Servindo a homens Estamos servindo a Cristo E eu creio Que o mesmo Cristo Que operou Na porta da Formosa Ele pode operar Na porta da sua casa O mesmo Cristo Que operou Na porta da Formosa Ele pode operar Dentro da sua casa O mesmo Cristo Que operou Na porta da Formosa Pode operar Dentro da sua vida Que Deus te abençoe Que Deus te dê Cada dia mais A alegria Que Deus te dê Cada dia mais Um santo alto Para que você fale Com as pessoas que estão precisando De um milagre E que essas pessoas se envenam a Jesus Cristo Para você Às vezes não tem mais jeito Caso a pessoa não tem jeito Pensa Jesus Cristo tem o poder Para colocar um quadro Tão negativo Tão complicado Que a pessoa está vivendo Deus quer fazer sua vida Como instrumento dele Para levar vidas Aqueles que estão fortes E você vai observar Aquele homem que era desprezado Aquela mulher que era desprezada Da sociedade Saltando de alegria Louvando a honra do nosso Deus Você vai olhar junto com ele Dentro do tempo Dentro da igreja Juntos Ou servindo a Deus No mesmo lugar Para a glória de Deus E ele vai testemunhar Irmão Fulano A irmã Ciclana Me trouxe o Evangelho de Cristo Eu que vivia longe Estava morto Dos meus delitos e pecados Agora eu sou vivo Tenho vida E glorifico o nome de Deus Meus irmãos Queremos que o nosso escuro Seja um ato Testemunho Todo domingo Todo domingo Vidas Posso estar testemunhando Aqui na frente Do milagre Que Cristo operou Na vida Meus irmãos Precisamos orar Para que os nossos cultos Sejam um ato De testemunho Dominical Batizando Todo mês Batizando Todo mês Pessoas Que estavam mortas E agora vivem Pelo nome de Jesus Quantos creem que isso Pode acontecer aqui Amém Que Deus use a sua vida Olhe pelas pessoas Que foram convidadas Para estar conosco Nesta semana Neste final de semana Foi necessário Nesta igreja Jesus Cristo Quer morar em Deus Jesus Cristo Quer operar Um grande milagre Isso vai acontecer Creio Que você pode ser usado